29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega, as melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Toca um negócio aí! Bora galerinha, começar mais um videozinho pro canal, tá mas que cheguei que o caminhão original é feio, tu é doido pra gente pra fora né não, chegou um troncista no meu olho que tava esperando espinha, vou acertar pra vocês aí. Olha o boneco aí da carga pesada, tá aí, colocando as coiseiras aí, parte elétrica da patinete aí, carga pesada e carga elétrica. Tá aqui nossa enrolada aqui ó, olha lá ele ó, falou que ia vir aqui ontem meu filho, sumiu, nossa amiga aí ó. Olha o lejo aí. Olha o lejo aí. É não tio? Olha o lejo aí. Olha o lejo aí. Olha aí que coisa. Isso aqui ficava Aqui sim Olha Que o meu está agora Está vendo? Você está tendo que trabalhar Agachado agora Bem miol Tá de mola que tirou Duas mescas Do fecho e os Os petitinhos Descarga Você gosta de mexer com essa descarga Hein William? Tira, põe, põe, tira Bota do outro jeito Lanterninha alaranjada Alaranjada do lado do baú Meu patrão me ligou e falou que eu posso botar Mais duas bolas no carro Foi mesmo? E a mulher avisou Se eu não tivesse meu carro daqui ia me prender também A mulher avisou A gente estava caminhãozinho dele aqui e a mulher falou assim Você estava vendo a luz Lâmpada de LED sem letreiro Tu é doido Olha o Matheus polidor Deixa não é um gato Hã? Hã? Nó Cê é doido Deixa não é um gatinho Matheus Ele está com os faróis original Lâmpada de faróis original Ali embaixo está original também Tirou do meio Tirou os três do meio Tirou tudo já Cê nem viu Hã? Por que que ele está fazendo isso com o cara? Tô tendo Tô tendo Ai, credo Ó Tô tendo A boca Sem massagem Coisa horrorosa É, Rolis Depois daqui é tudo Quanto que eu te ganhei Que é dinheiro lá Saindo daqui ontem Fomos para a cadeira Ainda jogar truco Até de madrugada Cê é doido Botou o telefone Despertar dez horas da manhã Cê nem vergonha Cara rico E aí, Rodrigo Como é que está a coiseira aí? Quase pronto Hã? Quase pronto Dá até um quebra de asa hoje É, tio Cê está preparado? Eu estou preparado Para botar mais duas Hã? O tio fica com dó Se eu já falei Tem dó não, moço Qual o guarda Daquela outra vez Que eles não pegam o boneco Tem quarenta e três Quarenta e duas Se eu guardei Eu contei Tem quarenta e três Eu falei Foi eu que mandei colocar Eu contei a vida inteira Tem quarenta e duas Vamos fazer uma aposta Se tiver quarenta e três Só me libera Você me libera Tem quarenta e duas Tinha, né? Quarenta e duas Agora vai ser quarenta e quatro Que sabem? Hã? O menino do seu nenê é gostoso É gostoso Que esquisito Aqui Já está cagado Já aprende mesmo Então já vou matar Bastante, mano É Joga para cima Levanta a frente Que vai Aí vocês passam lá Mas Está entendendo Estava levantado Vocês estão entendendo A inclinação que ela dá Eu mandei uma foto dela No meio da lacraia Meu Deus Aí garotada E aí Será que acabou o sonho? É É Assim Vou Vamos lá Vamos lá Peraí velho, peraí É um jeep Fique embalar por causa que não tenha dispensou Vou fechar essa porta Já tá... Ó, bordeu o dedo Escuro Bota lá na Dodge A Dodge tá precisando de película, né? Eu vou te dar um presente de Natal Obrigado, meu velho Vou guardar aí de recordação Gostei Ó, ficou parecendo uma flor, ó Um vaso, entendeu? Não, Natal foi, irmão Mas esse que eu já tinha ganhado, Jotinho, já Eu não entendi o que ele falou Você não dá presente que os outros Deu já, não, senhor Você não dá presente que os outros Já deu, não Já, ué Mãe da cocota Ah, não Teve trocar o chofé O cara te tirou do guidom, velho Hã? O que que ele fez? Eu tô mais treinando Ah, não Só Olha, treinando Eita, porra Ué, do... Olha, o... 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 O cardan Vibrante, entendeu? Ele fez esse assim, ó É o cardan É o cardan É, rapaziada, agora pelo jeito tudo pronto Levar lá nos PRF Fizendo a plaquetinha aí, se não dá aí Vou pegar aí aqui Olha os chocanars aí, ó E lá nos homens, né, meu, velho? Vai assinar o papel? Assinar o papel E aí, Japão? O menino insiste em deixar aquele papel com a Beatriz da PRF Falei pra ele Você é doido Bora lá E aí, rapaziada, tá isso aí Tô aqui na saída de Patos E... Botar ali em busca da PRF, né? E lá na gurita da PRF Na casinha que fala Pra tá mostrando o caminhão aí original pra esse Tô todo vermelho, o dia inteiro no sol Tô ficando acabadinho Não passa o protetor solar Aí... Tá levando o caminhão lá Pra tá mostrando todas as coisas que foram feitas Tomara que dê tudo certo, né? Todo mundo que vê a gente É... Aponta o dedo Olha lá, aqui é caminhão, não? O caminhão que foi preso, não? Olha lá, aqui é caminhão de baixo Fica diferente demais, credo Mas é isso aí, então, galerinha Agradecer a todo mundo que tem visto o vídeo aí até o final É pra que você possa abençoar todo mundo E eu tô ficando feliz de novo, né? Apesar de tá triste Vamos ver o que a gente vai fazer com a patinete aí agora Vou vender ela, o que eu vou fazer Se eu vou deixar ela deixei Então eu vou levantar de novo Falou, turma? Então é isso aí Agradecer a todo mundo aí Até o próximo vídeo Tchau 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 Não sei o que não, não sei o que não